Eu sou gostosa e de quebra eu sou cheirosa Mas se quiser ganhar meu coração Tem que ter a pegada pra tirar minha razão Se eu dou um fone pouquinho eu sou seletiva Eu mando e desmando em quem entra em minha vida Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida Mas não tô fundo as bolas, eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida Mas não tô fundo as bolas, eu nunca fui bandida Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida Mas não tô fundo as bolas, eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida Mas não tô fundo as bolas, eu nunca fui bandida Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida Eu sei que sou gostosa, fama de atrevida